Assalto na 13 de junho. Mais um crime elucidado pela polícia. Os marginais, eles socializaram o crime em Sergipe. Não querem saber se é na zona norte ou se é na zona sul. Se é na região mais pobre do ponto de vista financeiro ou se é na região dos ricos. 13 de junho, coloque no ar. 17 de novembro, uma tarde de quinta-feira. Os elementos invadem uma loja na avenida Cris do Cruz, na 13 de julho. Esses elementos colocam o carro em posição ré para a porta da loja. E de dentro da mala, eles retiram vários sacos, iguais a este aqui, e bornais. Entraram na loja e roubaram o equivalente a 70 mil reais em roupas. A polícia já conseguiu elucidar o crime. A delegada da Derof, a doutora Juliana Alconforado, juntamente com os policiais, já desvendaram e prenderam. Não só os ladrões, como também o receptador. Aqui é o resultado da operação. Esses dois bonés, o vermelho e o preto, foram usados no dia do assalto pelos bandidos. Aqui uma pistola recuperada, munição e também uma quantia em dinheiro, inclusive moeda americana, dólar. A doutora Juliana Alconforado vai explicar para a gente agora como foi esta operação e como se deu às prisões dos envolvidos neste crime. Na tarde do dia 17, assim que eles praticaram o roubo, nós tivemos acesso às imagens da loja que foi vítima. A partir dessas imagens, nós visualizamos o Cleones, a lesbão, que estava sendo investigado pela Derof por conta de um roubo. A loja de telefonia situada no calçadão das Laranjeiras e que havia sido cometido no dia 25 de outubro. Era um roubo recente e nós havíamos entrado em posse do mandado de prisão dele na véspera do crime à loja de roupas. Então, com base nesse mandado, bem como com base nas imagens que nós vimos e suspeitamos de que se tratava dele, fomos até o mesmo, conseguimos prendê-lo, ainda localizamos com ele as vestes que ele utilizou para praticar o roubo, bem como num barraco situado ao lado da casa dele, onde se escondiam outros parceiros no bairro Cidade Nova. Nós identificamos um dos tênis usados por outro autor na prática do roubo à loja de roupas, além de um modem da loja de telefonia que foi roubada no calçadão e uma troxa de maconha, além de outros objetos de menor importância. Bem, tudo começou com o Cleones, o Breu, aí vocês prenderam quem mais? Nós chegamos a partir do Cleones ao veículo que foi utilizado na prática do crime e chegamos também ao indivíduo de nome Alexandro Vieira Lima, com 40 anos, em posse de quem encontramos? Pistola com 30 munições, revólver, coudre para revólver, munições. Encontramos também R$ 1.750,00, que provavelmente é o dinheiro que foi subtraído da loja de vestuário também. De outra vítima que estava lá presente naquele momento e também foi roubada. Localizamos com ele também bonés usados pelos outros autores que invadiram a loja de roupas e aparecem de forma bem visível nas filmagens. Localizamos saco utilizado para carregar as roupas, localizamos carteira porta-cédulas que foi roubada de dentro da loja. Então o conjunto probatório contra ele é bem forte e apesar dele negar a autoria, com certeza nós conseguiremos a condenação dele. Muito obrigado, doutora Juliana Alconforado, titular da Derof. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, para o Cidade Alerta.